Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampu, Associação Nacional de História. A cada semana, teremos um historiador de formação abordando temas cotidianos que envolvem conteúdo histórico. Então, pausem, comentem, opinem, mas principalmente aproveitem. Tenham todos e todas uma ótima sessão. No podcast de hoje, temos o professor e historiador Bruno Tadeus Salles, doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto. Sua publicação mais recente é As Comendorias Templárias Provençais, estratégias de controle, exploração e expansão patrimonial no espaço mediterrâneo, séculos 12 e 13. Disponível no livro O Mediterrâneo Medieval Reconsiderado, lançado em 2019 pela editora da Unicamp. E não se esqueça de seguir os nossos canais do Sol de Cloud e no Spotify. Olá a todos e todas, meu nome é Bruno, eu sou professor de História Medieval da Universidade Federal de Ouro Preto e eu desejo trazer hoje algumas ideias sobre como temas relativos à idade média têm sido mobilizados no Brasil contemporâneo. Bom, a idade média é um dos períodos históricos mais populares e mais conhecidos nos dias de hoje. O cinema, os jogos de computador e mais recentemente as séries de streaming têm contribuído para tornar mais conhecida a idade média. O sucesso de Game of Thrones, Vikings, The Last Kingdom e mais recentemente Nightfall, que conta a história dos cavaleiros templários ou os últimos anos da ordem, testemunham como as mídias têm se apropriado de temas medievais e projetado suas leituras para o grande público. Além dessa difusão, dessa popularidade da idade média a partir das mídias, muitas vezes a idade média também é utilizada para se referir a características negativas do mundo contemporâneo, seja a violência, seja, digamos, a um atraso, a características negativas que podem ser identificadas nos dias de hoje. Entretanto, é preciso enfatizar que o Brasil não teve uma idade média e que essa metáfora da idade média para traduzir os problemas brasileiros não nos deve fazer esquecer que esses problemas que nós vemos crescerem cada vez mais ou cada vez mais presentes no nosso cotidiano, como a violência, o racismo, a misoginia, a homofobia, não são questões medievais, mas são questões muito contemporâneas, muito contemporâneas do Brasil do século 21, como resultado de anos de escravidão, duas ditaduras. Todas essas características, todos esses problemas que trazem uma angústia e realmente eu me sinto muito angustiado por tudo isso que estamos passando no nosso país recentemente, é resultado da nossa história e é uma característica brasileira contemporânea, da sociedade brasileira contemporânea. Além disso, além dessa mobilização, é muito comum também, especificamente no que diz respeito às cruzadas e aos templários, uma extrema direita, a extrema direita brasileira especificamente, se apropriar desses conceitos e se apresentar e se identificar, seja como cruzados, ou seja, como uma encarnação dos cruzados, ou seja, como uma encarnação dos cavaleiros templários, etc. Isso é muito comum identificarmos na direita brasileira nos dias de hoje. Esse não é um fenômeno novo. Nos anos 60, na repressão francesa, a luta de libertação argelina nos anos 60, era comum os militares franceses se apresentarem como cruzados e a sua repressão como uma espécie de cruzada. Além disso, o presidente George Bush, no início do século XXI, após os atentados de 11 de setembro, em sua luta no Iraque e no Afeganistão, enfim, se apresentava também como uma espécie de cruzado e a sua luta como uma cruzada. E isso é muito comum, esses discursos, essas representações. E não é algo novo, como eu disse anteriormente. E não é algo apenas relativo ao início, ao final dos anos do século XX, início do século XXI. Isso diz respeito a algo mais profundo, a algo que vai muito mais longe no tempo. Um autor que eu gosto muito, tem uma obra muito importante que se chama O Orientalismo, o Eduard Said, ele apresenta algumas pistas para pensarmos o porquê dessa nova onda de cruzados e de templários, principalmente pelas extremas direitas mundiais, não só brasileiras, mas francesas, etc. Eduard Said aponta que o contato entre o mundo, o Ocidente e o mundo muçulmano, ele foi um contato conflituoso, evidentemente, mas um contato que, de certa forma, gerou uma incompreensão no Ocidente. O Ocidente não compreendeu o mundo muçulmano. Na Idade Média, o profeta Mohamed era traduzido como um herege, que havia distorcido o cristianismo e o islamismo nada mais era do que uma heresia. A modernidade, principalmente a partir do final do século XVIII e durante o século XIX, quando se intensificaram os contatos entre os europeus e o mundo muçulmano, eu penso sobretudo nas campanhas napoleônicas sobre o Egito, não contribuíram para modificar essa incompreensão. Pelo contrário, contribuiu ainda mais para acentuar, por um lado, o caráter ou a ideia de que o europeu é o civilizador, é o salvador, é aquele que vai levar o desenvolvimento para o mundo muçulmano e o mundo muçulmano como o lugar do exótico, como o lugar do atrasado, como o lugar do violento, como o lugar do abrupto, como o lugar que necessita de sair da sua infância ou da sua brutalidade rumo à civilização. Então, o Eduard Said apresenta essas ideias. Nós podemos perceber, principalmente, que leituras historiográficas do século XIX irão entender as cruzadas como um momento onde o Ocidente deu o primeiro passo rumo à modernização do Oriente, desse contato com o mundo muçulmano. Então, os cruzados teriam empreendido esse movimento de modernização. As cruzadas anunciariam, na leitura do XIX, esse caráter modernizador e salvador do europeu. Pois bem, essas leituras orientalistas se mostram equivocadas, muito equivocadas, principalmente quando nós consideramos, principalmente, as relações entre os latinos, os cruzados, como são popularmente chamados, e os muçulmanos, em suas diversas declinações fatímidas, ayúbidas e mamelucos. Mas isso já é uma outra história. Podemos conversar sobre o mundo muçulmano em uma outra ocasião. Principalmente, a ideia do templário, como aquele guerreiro que combate o muçulmano de uma maneira ferrenha, ela cai completamente por terra, quando a gente considera o caráter mais complexo das relações entre os latinos e os muçulmanos. Quando nós consideramos, por exemplo, os acordos, embaixadas diplomáticas, enviadas tanto por latinos quanto muçulmanos, e até mesmo a colaboração entre latinos e muçulmanos contra muçulmanos e entre latinos e muçulmanos contra os próprios latinos. Então, essa ideia do XIX, da cruzada, como uma modernização, um princípio de modernização, ele é equivocado, não só por conta desse caráter de colaboração e de composição entre muçulmanos e latinos durante o período das cruzadas, séculos XII e XIII, mas também porque nós devemos considerar todo um caráter, digamos, avançado. Devemos considerar o Egito do século XII e do século XIII, que seria o grande inimigo dos cruzados, como um lugar de interseção, como um lugar de confluência, de diversas referências vindas tanto do extremo oriente, tanto vindas da África, tanto do norte da África, quanto da África subsaariana, quanto da Península Arábica. Além disso, o Egito também funcionando como um polo de atração desses mesmos latinos. Então, na confluência de diversas referências, o mundo muçulmano está longe, ou estaria longe de ser um lugar atrasado, tal como apresentado pelos europeus no século XIX, ou por essa intelectualidade europeia no século XIX. Tudo faz parte de um discurso, de um discurso construído de modo a exaltar o europeu, de modo a mostrá-lo como necessário diante do atraso, diante da infância, diante da brutalidade, seja do muçulmano, seja dessa figura identificada como o oriental, como o outro. Todo aquele que não é europeu ou que não se enquadra nos padrões europeus é o outro e necessitaria da ajuda desse europeu para se desenvolver, para alcançar a civilização, etc. A ideia não é compreender, a ideia é projetar. Nesse sentido, a extrema-direita brasileira é muito devedora dessa perspectiva orientalista, principalmente do século XIX, dessa ideia de progresso, dessa ideia de civilização, que projeta, de uma maneira muito violenta, determinados valores sobre outras perspectivas, as perspectivas diversas, de forma que se cria o certo de um lado ou a ideia de um certo e a ideia de um errado por outro lado. Por isso que é tão forte determinadas leituras ou determinadas apropriações sobre a Idade Média. Mas não são leituras da Idade Média, são leituras vinculadas ao século XIX, projetadas sobre a Idade Média e apropriadas e dadas a ver por essa extrema-direita que se apresenta como cruzada, como templária, etc. Mas que, historicamente, se formos ver, analisar os documentos, haviam comunidades muçulmanas sob a proteção dos templários. Os templários mantinham relações até certo ponto amistosas com os muçulmanos e, como os latinos sempre foram a minoria no Levante, na Palestina, a presença deles seria inconcebível sem qualquer tipo de acordo ou qualquer tipo de compromisso com os muçulmanos. Então, essa ideia de uma cruzada brasileira contemporânea faz parte de uma apropriação muito distorcida, muito tendenciosa, de determinada leitura historiográfica do século XIX, projetada para um conjunto de relações muito mais complexas que tiveram lugar durante a Idade Média. Esse podcast foi produzido pela ANPU, Associação Nacional de História. A locução é de Agnaldo Boldrini, mestrando em História pela UFOP, e direção e edição, Jussara Souza, graduando em História pela UFOP. Até o próximo podcast. Tchau. 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 Tchau.